Agradeça a Deus Agradeça a Deus E agradecer a Deus Com patati e patatá A vida é bela Bela pra se viver A vida é bela Pra mim e pra você A vida é bela Bela pra comemorar E agradecer a Deus Com patati e patatá A vida é bela e patatá É bela demais, patati Todo dia agradeça a Deus Por mais um dia de vida Todo dia agradeça a Deus Por você e sua família Agradeça por todos os amigos Que te amam e te querem bem Agradeça pela moradia E por tudo que você tem É importante ter felicidade Que a liberdade que a gente tem Nunca seja da turma do mal Seja da turma do bem Todo mundo A vida é bela A vida é bela Bela pra se viver A vida é bela Pra mim e pra você A vida é bela A vida é bela Bela pra comemorar E agradecer a Deus Com patati e patatá A vida é bela Bela pra se viver A vida é bela Pra mim e pra você A vida é bela Bela pra comemorar E agradecer a Deus E agradecer a Deus Com patati e patatá A vida é bela Bela pra se viver A vida é bela Pra mim e pra você A vida é bela Bela pra comemorar E agradecer a Deus Com patati e patatá A vida é bela A vida é bela Bela pra comemorar Ha 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 A CIDADE NO BRASIL